A gente hoje vai ver se finaliza tudo de Linux, fechar todos os assuntos e já ver a parte de começando a partir de comunicação de dados, a parte de rede e a partir de agora a gente vai ficar focando em redes e depois a parte de segurança, apesar que tem coisa de segurança que já vai ser para vocês só na base de vídeo mesmo, o conteúdo está bem gravado, está bem colocado e é mais assim norma, então fazer a aula ou ver se virem vai dar praticamente no mesmo, esses podem otimizar o processo. Bom, vamos lá, hoje na parte de Linux, a gente vai começar a ver a parte de configurações de rede. Essa parte de configurações de rede, eu só gostaria de comentar que ela, dependendo da distribuição, ela vem sofrendo algumas modificações, algumas distribuições elas vêm incluindo, modificando a forma pela qual os arquivos são utilizados, a forma como você gerencia a rede. Porém, como a literatura ela não está tão atualizada em relação ao que está sendo feito de modificação, a literatura é um pouquinho mais antiga, a gente vai comentar em cima do que é o tradicional. Então, aqui, obviamente, a gente tem que ter o foco sempre na literatura, na bibliografia, que é específica do concurso, nos assuntos que estão específicos para o concurso e não simplesmente se preocupar com o que tem de mais moderno no ambiente lino, que sim algumas distribuições. Então, o que a gente vai ver é o tradicional, na parte de configuração de rede e quando você pensa na parte de configuração de rede, normalmente você vai trabalhar com essas questões aqui, ou seja, quais são, se trabalhar fazendo a configuração do nome da máquina, você vai configurar o nome das redes, você vai cuidar da parte de tradução, da resolução de nomes, você vai especificar como é que configura as interfaces e aí, obviamente, alguns comandos que são relacionados à gerência, à administração da rede, da tabela de roteamentos, de teste de conectividade e por aí vai. Então, a primeira coisa que, primeiro arquivo básico, seguindo aquela sequência, seria você trabalhar com o arquivo hostname. Se a gente fizer aqui um resumo, todos os arquivos de configuração, praticamente todos os arquivos de configuração do Linux para a parte de redes estão dentro do diretório etc. Então, o primeiro arquivo que a gente tem é o arquivo hostname, que é o arquivo pelo qual você configura o nome da máquina. Então, quando você está com o prompt da máquina, aparece lá o login, arroba, o nome servidor, dois pontos lá, o shell para você poder utilizar, esse nome aqui, é o nome da máquina, ele está configurado no arquivo hostname. E aí, só o cuidado que vocês devem ter é que o hostname, ele é um arquivo, hostname é um comando. Então, da mesma forma que você pode configurar no barra etc barra hostname, o nome da máquina, você também pode executar o comando hostname, que ele vai retornar o nome da máquina. E se você der hostname com um sufixo, um outro nome, ele vai substituir o nome da máquina. Então, você tem um arquivo e você tem um comando. O comando, se você não colocar nada, se rodar ele sem nenhum tipo de parâmetro, ele vai retornar para você o nome da máquina. Se você colocar o nome, ele vai substituir o nome da máquina. Porém, quando você faz a substituição com o comando hostname, aquela substituição é só válida na sessão. Reiniciou a máquina, perdeu a configuração. Então, Então, primeiro arquivo, configuração do nome da máquina. Segundo arquivo, seria a parte de tradução de nomes. A parte de tradução de nomes, ela vai, de certa forma, envolver três arquivos. O primeiro arquivo é o arquivo host.conf, que é o arquivo que vai dar para você a sequência de tradução. Basicamente, no Linux, você tem três formas de fazer a tradução. Você tem a tradução usando o host, que é um arquivo de configuração, o bind, que é o DNS, e o NIS, que é o serviço de rede do Linux, serviço nativo de rede do Linux. Então, a gente tem três possibilidades. Hosts, bind e NIS. Arquivo local, o DNS e o serviço Network Information Service, que é o arquivo nativo do Linux para fazer a tradução. Então, quando você vai configurar o host, a diretiva que você vai utilizar é ORDER. Então, esse ORDER, ele vai dizer como a máquina vai tentar fazer a tradução. Então, quando você, por exemplo, chegar e fazer no prompt, www.ping, quer dizer, www.ceprem.com.br, ou seja, eu estou querendo pingar o servidor web do CEPREM, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro tentar, do jeito que está aqui, ele primeiro vai tentar fazer o quê? Primeiro ele vai tentar fazer a tradução pelo arquivo local, que é o arquivo hosts. Então, já mais um arquivo aqui para entrar, que é o arquivo de tradução local, hosts. Se ele conseguir resolver, perfeito, está resolvido o problema. Se ele não conseguir, ele faz o que? Ele tenta a próxima opção. Qual é a próxima opção? Bind. O que é o bind? É usar o serviço de DNS. Se conseguir traduzir, beleza, não conseguiu, vai para o NIS. Se também não conseguir, vai dar erro. Aí a resposta, quando você desse o comando ping, seria dizer, olha, não consegui resolver esse nome. Então, ele vai tentando nessas três sequências. E isso configurado no arquivo host.conf. E outra diretiva que você pode colocar no arquivo host.conf, é essa diretiva multi, aonde ela vai permitir que uma máquina que esteja configurada no arquivo hosts, ela tenha dois ou mais endereços. Se tiver multi off, a máquina lá configurada no host só vai poder ter um endereço associado. Se ela tiver um, ela permite ter múltiplos endereços. Então, ele pode tentar mais de um endereço para fazer a tradução. Aí agora, só tem um exemplo aqui para vocês, do arquivo host.conf, já com outras diretivas que podem ser utilizadas para a parte de segurança. Então, tem a mesma coisa lá. Você tem a ordem de tradução. Aqui nesse exemplo, já não tem mais o NIS. O NIS, hoje, não é muito utilizado, então só está lá o quê? Traduz localmente com hosts ou com DNS. Não sei, está configurado para não aceitar mais do que um IP na mesma máquina, no arquivo hosts. E aqui, seria para você poder fazer a verificação de IP spoof. Só lembrando, o que é IP spoof? É falsificação de endereço. Então, toda vez que aparecer alguma coisa para vocês falando de spoof ou spoofing, que aparecer isso aqui, ele está falando o quê? Falsificação. Isso aqui está relacionado com falsificação. Então, dentro da parte de segurança, a gente está dizendo que isso aqui vai fazer um ataque de personificação. Alguém quer assumir a identidade de uma outra pessoa. No caso específico daqui, ele é IP spoof. Ele está fazendo uma falsificação do endereço IP. Você pode ter MAC spoof, você pode ter DNS spoof. Aqui, no caso, IP spoof, falsificação do endereço IP. E aí, você pode colocar para que ele faça essa verificação ou não. Então, aqui está no spoof, no spoof off, ou seja, não vai realizar a checagem. E pode colocar também para que você possa registrar alertas se alguém tentar fazer uma falsificação de endereço, que é o spoof alert. Então, outras duas questões relacionadas aqui à segurança. E aqui, no caso, seria fazer o quê? Essa opção aqui é a opção Trim. O que ele está fazendo? Ele está aqui. Trim centosbr.org. Então, ele quer fazer o quê? Nesse caso aqui, quando você tiver o domínio centosbr.org, ele vai tentar resolver esse domínio antes de fazer a tradução no host. Então, ele vai dar uma invertida na ordem. Então, você vai estar dizendo que quando você achar o centosbr, ele vai ser resolvido antes de você realizar a consulta do arquivo no host, que é o arquivo de configuração local, que é esse cara aqui. Aí, questão de uso diário. Normalmente, o que você vê mais na configuração no host.conf, são essas duas diretivas aqui iniciais, order e multi. Mas, você tem outras possibilidades que você pode configurar para a questão de segurança e para a questão de tradução de endereço. Arquivo hosts. Arquivo hosts é o arquivo de tradução local. Então, lá no host.conf, vocês não podem confundir os nomes dos arquivos, host.conf é o arquivo de configurar ordem, hosts é o arquivo de tradução local. Então, no hosts, ele vai fazer o quê? Quando você digitar da mesma forma, ping, www, que nem eu tinha colocado, cprem.com.br, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é fazer a tradução do arquivo local. Então, o que que o Linux vai fazer? Ele vai pegar esse nome, www.cprem.com.br e vai verificar se ele se encaixa em algum nome configurado no arquivo local. Aí, aqui não tem nada com esse nome. Então, ele não vai conseguir fazer a tradução local, ele vai para a segunda opção, que no caso vai ser o bind, vai ser o dns. Agora, se eu fizer ping, www, só isso, esse arquivo vai conseguir fazer a tradução. Por quê? Porque eu tenho esse nome dentro do arquivo local. Então, se eu fizer ping, www, ele vai me retornar o endereço 926801. Por quê? Porque www é um apelido. No caso aqui do arquivo host, o que que você vai ter? Você tem como primeiro parâmetro o endereço IP, o segundo parâmetro o nome completo da máquina, o nome completo da máquina, o nome completo da máquina, onde você tem o nome e o sufixo dns, o nome de domínio. E aqui é só um apelido, é um nome reduzido para aquela máquina. Então, nesse caso aqui, a máquina web.emp.com.br, ela tem como apelido www. A máquina servidor.emp.com.br, ela tem dois apelidos, servidor e serve. Então, eu posso fazer o ping para web.emp.com.br, e aí essa tradução vai ser feita localmente, e vai dar o mesmo resultado que daria se eu fizesse o www, que seria um apelido, um alias, para esse nome dessa máquina. Aqui nesse arquivo, você pode, por exemplo, fazer um recurso para você evitar que determinadas pessoas acessem algum site. Seria fazer o quê? Você colocaria lá o site, você vai causar o caos total na máquina da pessoa. O que que você faz? Você chega lá e faz isso aqui. Bota lá, www.google.com.br, e coloca como endereço de tradução o quê? 127.001. Isso aqui é o endereço de loopback, o endereço interno da máquina. Então, toda vez que a pessoa querer acessar o www.google.com.br, ele vai traduzir para 127.001, ou seja, vai traduzir para a máquina local. Então, a pessoa nunca vai conseguir acessar o Google. Vai ficar lá desesperada, vai pingar, vai digitar e nada vai acontecer, porque você está mandando diretamente para acessar a interface interna de loopback. Bom, então lá, o nome da máquina, a ordem de tradução, aí na ordem de tradução, primeiro está sendo configurado para o host, e a segunda opção é para você traduzir o quê? Usando o sistema de DNS, usando o serviço DNS. Para você poder usar o serviço DNS, é necessário que você faça o quê? Que você indique quem é o servidor de DNS local que você vai utilizar para fazer a tradução. Como é que você indica isso? Você indica através do arquivo resolve.conf. Aí, só fazendo parênteses em relação ao que eu falei no início da aula, uma das modificações que ocorrem hoje em algumas distribuições mais recentes é nesse arquivo. Por quê? Porque algumas distribuições não permitem mais que você faça alteração nesse arquivo, e em alguns casos, inclusive, esse arquivo já é um atalho, ele é um link para um outro arquivo. Mas como a literatura não está acompanhando essa evolução, a gente se mantém aquilo que a gente está aqui. Então, resolve.conf, qual é o objetivo dele? Indicar qual é o servidor de DNS local que a máquina vai consultar para fazer a tradução. E aí, a diretiva que é importante de configurar é a nameserver. A nameserver, ela vai colocar o endereço da máquina que você vai fazer a tradução. Então, aqui no caso, eu tenho duas configurações, dois nameserver, indicando que uma delas utilizada vai ser a máquina 192.168.01, e a outra máquina vai ser a máquina 200.149.55.142. Então, são os dois servidores de DNS que vão ser utilizados. Agora, você pode ainda configurar uma outra diretiva. Na realidade, você pode colocar duas opções aqui. Você tem a opção domain e tem a opção search. A opção domain e a opção search. O que vai acontecer? Essa configuração domain, ela vai fazer o quê? Ela vai adicionar esse nome ao nome que você utilizar para fazer a pesquisa. Então, por exemplo, se você chegar e fizer ping servidor, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai no host tentar fazer a tradução. Se ele conseguir fazer a tradução, perfeito. Não conseguiu fazer a tradução. O quê que ele vai fazer? Ele vai para o DNS. Só que esse nome aqui, ele não é um nome totalmente qualificado. Só está servidor. O sistema de DNS não vai conseguir traduzir esse nome. Então, quando você tem essa opção aqui, configurado domain, o quê que o cliente DNS vai fazer? Ele automaticamente vai acrescentar Eu vou botar domain aqui. Ele vai acrescentar esse sufixo que foi colocado. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer a tradução por servidor.resultado.com.br. Então, ele preenche com esse nome aquilo que você colocou na diretiva domain. Para quê? Para fazer a tradução. Então, você coloca só o nome da máquina, ele já faz o append, ele adiciona na tua tradução o nome que você colocar no resultado, na diretiva domain, que no caso aqui é resultado.com.br. E aí, eu comentei que você tem a diretiva domain e você pode utilizar search. Qual é a diferença? Quando você coloca search, você coloca mais do que um domínio. Então, você teria, por exemplo, domínio abc.com, def.com, xyz.com. Então, mesma coisa, eu chego lá e faço o quê? Eu faço lá ping servidor. Não conseguiu traduzir no arquivo local? Vai para o DNS. Como não é um nome totalmente qualificado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um search, ou seja, ele vai fazer uma busca para tradução usando esses domínios. Então, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai primeiro tentar fazer servidor abc.com. Se não conseguir, o que ele vai fazer? Ele vai botar servidor.def.com. Se não conseguir, ele vai tentar servidor.xyz.com. Se não conseguir, erro de tradução. Mas ele... Não. Normalmente, quando você tem o domain, você não tem search e vice-versa. São duas diretivas que você pode utilizar, mas elas não trabalham juntas. Então, primeiro, se tiver domain, ele só vai tentar um. Se tiver search, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar várias traduções. É justamente o que eu estou... Está aqui nesse outro slide, o que a gente acabou de comentar. Então, ou seja, você pode usar o domain como a gente falou, ou usar a opção search ao invés do domain. Então, você vai colocar a sequência que você quer fazer. Nesse caso aqui, o search está fazendo o quê? Ele está usando a opção resultado.br e resultado.com.br. Sendo que a ideia é que o search e o domain não sejam utilizados simultaneamente. Está aqui. Seja no máximo com 256 caracteres. Quantos domínios você pode colocar no search. Aqui um exemplo de configuração. Então, está aqui. Do Resolve.conf. Domain.centioense.br É o domínio que vai ser adicionado. E os três servidores de nome. Os três names server. Names server o 926801, o 926802 e o 926803. Então, ele tenta fazer a tradução nesses três servidores DNS. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Se o nome não estiver completo, você acrescenta esse domínio para fazer a tradução. Se tivesse utilizado a diretiva search, poderia ser testado mais do que um domínio diferente. Para essa parte de tradução, existem alguns comandos que você pode utilizar para poder te auxiliar nos testes. Então, no caso, ali em cima era a parte de... Vou botar mais para cá, para não ter sobreposição. Aqui em cima são os arquivos de configuração. Aí aqui já são comandos que você pode utilizar na parte de rede. Então, para fazer a tradução, ou seja, eu quero fazer verificação de como é que está a tradução, se ele está traduzindo correto, para onde que ele está traduzindo. Você, basicamente, você pode pensar nos comandos host, no comando dig, no comando nslookup. Esses três comandos aqui, eles fazem a tradução de um determinado nome. Então, da mesma forma que está aqui, eu posso usar host e coloco o domínio que eu quero fazer. Então, eu coloco lá, host, www.cprem.com.br. O que vai acontecer? Ele vai fazer a tradução e vai aparecer na tela para você como foi feita a tradução, as informações que você tem na tradução. Da mesma forma, o dig, da mesma forma o nslookup. O nslookup, ele é um comando que é bastante interessante para fazer tradução. Então, por quê? Porque você pode configurar no nslookup detalhes de qual tipo de registro. Não só registro do tipo A, mas do tipo ns, soa, coisas que a gente vai discutir e falar mais para frente na parte de rede. Então, você pode escolher o tipo de registro, você pode escolher o servidor do ns que vai te responder. Você não necessariamente vai usar o que está configurado no resolve.conf. Então, você consegue brincar um pouquinho mais com essa máquina. Então, um dos comandos que ele vai utilizar para fazer essa configuração é o comando host. Aí, só tomem cuidado em relação aos nomes, porque é host.conf. Hosts são arquivos. Host, no singular, é um comando. Agora, configuração da placa de rede. Então, configuramos o nome, configuramos a ordem de tradução, configuramos os arquivos de tradução, seja local ou indicativo do servidor de dns que você vai utilizar. Agora, a gente precisa fazer o quê? Configurar a placa de rede. Aí, da mesma forma, aqui é outro ponto onde, dependendo da distribuição, você vai ter diferença na hora de você configurar. Porque, se você estiver trabalhando com a linha Red Hat, Fedora, CentOS, como é que vai ser? Vai ser um arquivo para cada interface. Então, é um arquivo por interface. Então, eles vão estar no barretc, sysconfig, network scripts. E aí, o arquivo vai ser lá, ifcfg, traço, o nome da interface. Então, em cada arquivo de configuração, então lá, ifcfg eth0, ifcfg w0, são dois arquivos de configuração diferentes. Esse aqui está relacionado com a interface eth0, que é a primeira interface de rede local, rede local cabeada, e ifcfg w0, ele é o arquivo de configuração para a primeira interface de rede sem fio. Então, é um arquivo por interface. Se você estiver trabalhando na linha Debian, Ubuntu, aí você vai ter o quê? É um arquivo geral. É o arquivo barretc, barra network, barra interface. E nesse arquivo interface, você faz a configuração de todas as placas de rede. Tá? Então, linha Red Hat, você vai o quê? No diretório, barra etc, sysconfig, network script, um arquivo por interface. E você faz a configuração de cada arquivo. Na linha Debian, Ubuntu, é um arquivo onde você faz a configuração de todas as interfaces. Tá? Então, o que que você tem novamente, né? Pensando aqui na linha do ifcfg, o que que você vai configurar lá dentro? Duas formas aí de você configurar. Configuração estática, então aqui, IP estático, e aqui é dinâmico. Ou seja, se é dinâmico, é porque vai usar DHCP. Então, no estático, essas são as principais diretivas de configuração. Você vai definir device, dizendo qual é a placa de rede que você vai configurar, o endereço IP, a máscara de rede, o endereço da rede, o endereço de Broadcast, e se você vai ativar a placa de rede durante o processo de boot, durante a inicialização. Então, o boot igual ao yes, quando você ligar a máquina, ela automaticamente, vai carregar essa informação, vai carregar a placa de rede. Então, isso aqui é modelo estático, aqui é o modelo dinâmico, obviamente mais simples. Só vou especificar o device, o protocolo que vai ser utilizado para fazer a inicialização dos endereços, ou seja, boot proto, o protocolo de bootstrap, aonde você vai carregar através do DHCP. E o boot yes, dizendo que a máquina vai ser ativada durante o processo de inicialização. Então, cada arquivo de configuração da placa de rede, ela vai ter que ter alguma dessas formas de configuração. Ou usando endereço estático, ou usando endereço dinâmico. Então, não é para usar os dois ao mesmo tempo dentro do mesmo arquivo. Ou tem esse, ou tem esse. Aí, aqui já seria o modo de configuração para a linha Debian, Debian barra Ubuntu. Então, você vai ter o quê aqui? Você vai ter um único arquivo, que é o arquivo de interface, e dentro desse arquivo você vai fazer a configuração das interfaces de rede. Essas interfaces de rede, elas sempre vão seguir essa sintaxe. e face, aqui você vai dizer qual é a placa, e net e o tipo de endereço, que vai ser utilizado. Então, aqui no caso, a interface LO. A interface LO é a interface de loopback. Ela sempre tem que ser a primeira placa a ser inicializada. Aqui onde tem o alto, ele está colocando, para ele fazer automaticamente, ele ativar. Loopback é TH0 e é TH1. Então, aqui está dizendo que e face LO, loopback, e net, e especifica o tipo de endereço. Tipo de endereço é o quê? Tipo de endereço, loopback. E face é TH0, e net estático. Então, eu vou fazer a configuração da interface ATH0 através de endereço estático. Vou especificar o quê? Endereço, máscara de rede, endereço da rede, endereço de broadcast e o gateway. Ou seja, qual é o roteador de saída daquela minha rede. E aqui embaixo, eu já estou usando o quê? Para a interface é TH1, eu estou usando endereço dinâmico, usando endereço DHCP. Então, aqui no caso, três placas, a loopback, a ETH0 e a ETH1. E aqui no caso, essas diretivas inicializando a placa. Pode ser colocado as três placas numa única diretiva alto para as três se ativarem automaticamente? Pode. Eu posso colocar separado? Eu posso colocar alto LO, alto ETH0, alto ETH1? Posso. Só que a primeira sempre é a loopback. A primeira sempre vai ser a interface de loopback. Aí aqui só está mostrando para vocês detalhado as configurações. Esse Office daqui, ele deve estar com a versão antiga e volta e meia perde essas configurações. Está certinho lá. Então lá, aqui está explicando a inicialização das interfaces, aqui a interface loopback, aqui a interface com endereço estático e aqui a interface com endereço dinâmico. Uma coisa que também tem havido modificação, são os nomes das interfaces. Então, tradicionalmente, as interfaces são o quê? LO, que é a loopback, AETH0, então seria ETH alguma coisa, ETHX, ou seja, ETH, ele está falando o quê? Que é uma interface Ethernet. E aí, X vai ser o quê? Vai ser a interface que vai ser, o número da interface vai utilizar. Se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então, se você tiver várias placas de rede, essa aqui seria ETH0, ETH1 e ETH2. Se você tiver nessas placas, se você tiver mais de uma interface, então, por exemplo, aqui eu tenho quatro interfaces, aqui seria o quê? AETH0, ETH1, ETH2 e ETH3. Depois, ETH4, ETH5, ETH6 e ETH7. Então, isso sucessivamente. Da mesma forma, como você tiver lá também, WLAN, é a placa de rede sem fio. Então, WLANX, mesma história. Se eu tiver uma placa, WLAN0, se eu tiver duas, WLAN0, WLAN1 e por aí vai. E tem outros nomes que são utilizados também para você definir outros tipos de placa de rede. Só que agora, o que acontece? Principalmente, quando começou a vir a ideia, o largo emprego de virtualização, você passou a ter muitas placas em algumas máquinas. Você passou a ter uma grande quantidade. E aí, a alegação que existia era o seguinte. Quando você tem muitas placas, você começa a poder se perder em saber exatamente quem é ETH0, quem é a primeira placa, quem é a segunda placa, quem é a terceira placa. E aí, criou-se a ideia desse palavrão aí. Predictable Network Interfaces Device Name. O que é isso? Na realidade, você passou a utilizar outras formas de você dar nome às placas de rede. Não somente dessa forma. Ah, isso aqui morreu? Não. Porque uma das formas previstas é a nomeação clássica. Mas agora, ele passou a te dar possibilidade de você fazer o quê? Você indicando o firmware, o bios da placa, a posição, ou seja, em que slot você colocou aquela placa na tua máquina, a localização geográfica. Então, você passou a usar outras nomenclaturas para você poder referenciar aquela tua placa. Com qual? Qual o objetivo? O objetivo é de facilitar. Quando você falar que é a placa NP2S0, você já sabe que é a placa que está ligada na determinada porta de determinado slot. Então, isso foi a ideia que foi criada. Ou, por exemplo, aqui está usando o endereço MAC. Então, você sabe qual é o endereço MAC da placa? Você já sabe qual é o nome dela a ser utilizado na hora de você fazer a configuração. Então, como é que eles fazem isso? Basicamente, você vai trabalhar especificando o tipo da interface, com duas letras. Então, aqui no caso, EN especificando uma interface Ethernet, SL indicando uma linha serial, WL uma placa de rede sem fio, WW uma placa de rede One sem fio. Então, você vai colocar esse nome. Depois, você vai começar a especificar outras coisas. Então, tipo de barramento que você vai utilizar. Então, lá, usando o B e o número do barramento. O barramento BCMA, barramento CCWA. Se você vai utilizar uma placa on-board, então, o índice daquela placa on-board. Se você estiver utilizando uma placa espetada, então, vai utilizar o S, a posição daquela placa. O X, para indicar que você está usando como referência o endereço MAC. Então, aqui, no caso, voltando aqui no slide. Veja que aqui, nesse exemplo, está aqui, EN. Então, EN é o que? Ethernet. X. Então, eu estou dizendo que estou usando o que? MAC address. Então, está aqui o MAC address da placa. Aqui, no caso, o corretor... Ah, não. Está aqui. O P minúsculo. Esse P minúsculo aqui, ele vai estar indicando a localização da placa. Então, em que porta ela está colocada. Então, está aqui, ó. A porta está colocada na porta 2. Está aqui, ó. Porta 2, né? Do barramento PCI. Tá? E usando o slot. Né? Slot 0. Então, você já sabe que a placa está na porta PCI 2. Né? Barramento PCI. Usando o slot 0. Tá? Então, isso com a ideia de, né? Facilitar, entre aspas, né? Que aí passou a ter um monte de coisa agora. Mas, se você for pensar, como tem máquinas hoje, com muitas interfaces de rede, você trabalhando com virtualização, você passa, são várias máquinas, são vários dispositivos dentro do mesmo, a máquina física, com várias interfaces de rede. Né? Então, realmente, passa a ser um pouquinho mais complicado de você gerenciar. Então, essa ideia dos Predictable Network Interface Names, né? Justamente, cria essa nova nomenclatura. Tá? Então, tá aqui, outro exemplo. Tá? EN. Tá? Ethernet. O S. Tá indicando qual é o slot. Então, ele tá dizendo que aqui, ó. As duas placas estão no slot 9. E tá dizendo que elas estão nas, né? As placas dentro do slot 9 são as placas 0 e 1. Essa aqui é 0, essa aqui é 1. E aí, você vai usar a mesma coisa pra você fazer a configuração. A única diferença que mudou agora é que, em vez de você usar um nomeação clássica, a gente tá usando um outro tipo de nomeação, mas você vai fazer a configuração, se for na linha Red Hat, EF, CFG, ENS9F0. Se você tiver usando a linha Debian, barra TC, Network Interfaces, aí lá, EFACE, ENS9F0, né? E NET, STATIC. Aí, blá, 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 faz a configuração. Nada mudou. Tá? Só questão de nomenclatura. E aí, né? Como eu já falei com vocês, as interfaces, a nomeação das interfaces. TH0, TH1, WLAN0, LO, né? A gente já tinha comentado isso. Pra fazer a parte de inicialização de serviço de rede, né? Barra TC, initd, Network ou Networking, né? Dependendo da distribuição, Start, Stop, Restart. Lembra que eu falei com vocês, na aula lá que a gente falou sobre programação, né? Shell Script. Na realidade, isso aqui é um Shell Script. Tá? Se você abrir o arquivo, né? Ele lá é um Shell Script, tá? E aí, essa Start, Stop, Restart, ele vai ser o quê? Ele é um parâmetro posicional. Lembra dos parâmetros posicionais, né? Esse aqui é o 0, né? É a posição 0, que é o comando. Aqui é a posição 1, né? Então, isso aqui é um parâmetro posicional. Aonde, nesse parâmetro posicional, nessa configuração aqui, eu tô mandando o quê? Na posição 1, Start. Aí, lá dentro do script, tem um switch. Aonde, nesse switch, você vai ter as opções, né? O quê que eles implementaram de opções de comando. Então, vai ter lá Start. Aí, se o cara digitar Start, ele vai lá no switch e vai verificar. Opção Start. Tá? Beleza. Ele vai executar a sequência do Start. Se tiver dado Stop, a sequência do Stop. Se tiver dado Restart, a sequência do Restart. Tudo na base, realmente, de Shell Script. Dominão no processo. Bom, então, isso aqui, né? Os principais arquivos, né? De configuração. Existe um outro arquivo, que não tá aí no conjunto de slides, né? Que é o arquivo Network. Networks, né? No plural. Ele... Esse arquivo Networks, ele faz o quê? Ele cria apelidos para as redes. Então, da mesma forma, a gente viu que no hosts, você cria apelidos para as máquinas. Então, eu cheguei lá, né? E coloquei lá um apelido, por exemplo, www. Aquilo era mapeado para a máquina 192.168.01. Então, se eu desse um ping, www, ia aparecer o 192.168.01 para tradução no arquivo hosts. Esse arquivo Networks, ele faz a mesma coisa. Só que ele não cria, né? Um apelido para uma máquina. Ele cria um apelido para uma rede. Tá? Então, o que que ele vai fazer lá? Lá no arquivo Networks, eu vou dizer qual é o endereço da rede. Tá? E vou dar um nome à rede. Então, qual é a facilidade que você tem nisso no arquivo Networks? Você, por exemplo, você tá gerenciando ali uma máquina que ela tá atuando como roteador. Então, você tem, por exemplo, a rede 192.168.0.0. É a rede que engloba a tua unidade no Rio de Janeiro. Aí, você pode chegar aqui e dizer Rio. Tá? Aí, a 192.168.1.0 é São Paulo. A 192.168.2.0, ela vai ser lá, por exemplo, Minas Gerais. Quando você, por exemplo, né? Você começou a nomear. Quando você for querer executar um comando relacionado a criar alguma entrada na tabela de rotas, retirar alguma entrada na tabela de rotas, verificar a tabela de rotas, o que você pode fazer é usar o nome ao invés do endereço da rede. Tá? Então, até mesmo se eu chegar lá e der o comando route, que é o comando que tá mais aqui pra frente, que tá relacionado a fazer o quê? Exibir pra você a tabela de rotas. Então, essas rotas não vão aparecer como destino. Não vai aparecer um endereço, vai aparecer o nome. Vai aparecer lá Rio, São Paulo, Minas. Então, é só uma questão de facilidade, né? Pra quem estiver gerenciando, em olhar, né? E já saber efetivamente da onde é aquele endereço. Tá? Então, isso acontece com o host, porque se tiver uma rota específica pra máquina, vai aparecer o nome da máquina, tá? Mas é específico pro host, pra estação, né? E vai aparecer também, pode aparecer também pra rede. Tá? Aí, isso vai ser feito, né? Através do arquivo network. Então, em relação a comandos, tá? A gente colocou ali os comandos pra você fazer a tradução, mas você pode ter comandos também pra fazer a configuração das interfaces. ifconfig. Ifconfig puro, se você digitar só ifconfig, o que ele vai fazer? Vai mostrar a configuração de todas as interfaces. Se eu botar ifconfig e o nome da interface, ele vai mostrar especificamente daquela interface. Agora, ele também pode ser utilizado pra você configurar a interface. Então, eu posso dar ifconfig até h0, né? E dar o endereço da interface de rede. A única questão é que você faz, quando se fizer a alteração com o ifconfig, aquela alteração, ela é válida naquela seção. Se eu reiniciar a máquina, acabou. Tá? Então, só é válida naquela, né? Naquela configuração. Então, aqui seria, né? O que apareceria pra... Quando eu digito comando ifconfig puro, que seria as configurações da interface. Então, aqui. A gente tá vendo que é uma interface do tipo Ethernet. MAC address da placa, né? Endereço de hardware. Endereço IP. Endereço de broadcast. A máscara. Aqui aparecendo já o endereço IPv6. Tá? Hã? Como assim? Como assim? Ah, sim, sim, entendi agora. Sim. Tá? Entendi o que você tá falando. Então, aqui o endereço IPv6. Tá? É o endereço de link local, né? Toda vez que aparecer o endereço FE80. A gente vai falar isso depois em rede, né? De novo. Mas toda vez que aparecer FE80, é o chamado endereço de link local. É o endereço que só pode ser utilizado dentro daquela rede. Esse endereço, ele não é roteável. Ele não consegue sair da rede. Ele é só pra você fazer a comunicação, né? Dentro de uma mesma rede, usando IPv6. Hã? Sim. Você pode até dizer que seja uma intranet, mas... Independente de ser uma intranet, ela pode até estar em algum circuito fora da tua rede interna. Mas ele só vai ser válido naquela rede. Tá? É o de link local. Aí aqui, ele tá dizendo, né? As flags, tá up, né? Broadcast, tá running, tá funcionando multicast. MTO da rede. A métrica, o custo daquela placa. Pacotes que foram transmitidos, recebidos e transmitidos. A parte de erros. Com os tipos de erros que vão ser colocados. Quantas colisões houveram. O tamanho da fila. Aqui já a partir de quantidade de bytes recebidos. Quantidade de bytes transmitidos. Né? A interface, né? De comunicação de hardware. Né? A interrupção, né? E o endereço de entrada e saída pro barramento. Então, ou seja, detalhes de configuração, né? Da tua placa de rede. No caso aqui, eth0. Tá? E a LO, que é a loopback, lembrando sempre que é a primeira a ser ativada. Tá? E sempre ela vai existir. Ou, né? Então, o comando if config puro mostra as informações, né? De configuração da placa. Ou você simplesmente pode ativar ou desativar a placa. Configurar a placa, né? É... Pra que ela possa funcionar. Então, aqui no caso, tá? Esse comando vai fazer o quê? O if config. Vai dizer que a interface é th0. Vai assumir o endereço 1004. com a máscara 255.255.250. E o up vai fazer com que ela seja ativada. Tá? É... Aqui no caso, né? Também tá sendo configurada. Só que colocando também a opção, né? Do endereço de broadcast configurado. Na realidade, quando você entra no if config, existem vários parâmetros que podem ser configurados. Tá? E isso aqui já foi questão de prova. Tá? Isso aqui já foi questão de prova. Então, né? Tem que, né? Olhar lá. Dá um man. Pega seu Linux. Dá um man. Ver todos os detalhes de configuração. Né? Por quê? Porque já caiu. E tava relacionado com isso aqui, ó. Promisc. Como é que você faria pra você ativar ou desativar o modo promiscu? Tá? O que que é o modo promiscuo? Né? É o modo aonde a placa de rede, ela vai capturar todos os pacotes, independente de serem pra elas ou não. Né? Porque como é que funciona o algoritmo da placa de rede? A placa de rede, ela recebe o pacote, né? Recebe um quadro da camada de enlace, tá? Recebendo o quadro da camada de enlace, ela vai verificar se o endereço físico, o endereço MAC, é dela ou é o endereço de Broadcast? Se for dela ou se for endereço de Broadcast, ela pega pra ela. Se não, ela descarta. Quando você ativa o modo promiscuo, ela pega todos os pacotes. Tá? Então isso já foi questão de prova. Tá? Isso já foi questão de prova. Então, e como tem vários parâmetros, é bom vocês estarem sabendo quais são todos os parâmetros, né? Pra poder, se vier uma pergunta, vocês saberem responder. Tá? Então, aqui tá citando qual é o MTU, né? O máximo transfer unit da placa de rede. Aqui tá configurando a interrupção da placa de rede. Aqui tá configurando qual o endereço multicast, se é o endereço ponto a ponto. Vai configurar a parte de tabela arp. Vai configurar se é o modo promiscuo. Tá? São todas essas opções que você pode colocar dentro do comando ifconfig. Tá? Pela mesma área, seria o promiscuo e a medida da placa? É, não. Essas configurações, elas são colocadas ao final. Então, if é t h alguma coisa, w alguma coisa. Tá? Aí, o parâmetro que você quer configurar, você vai colocar depois. Tá? Up ou down, se você quiser desativar. Tá? E no caso, assim como em outros sistemas operacionais, você pode configurar para a mesma placa de rede mais de um endereço. Tá? E aí, você vai fazer isso como? Utilizando as chamadas interfaces virtuais. Né? Então, você quer por alguma razão, por alguma necessidade sua, você quer fazer com que tua máquina tenha acesso a duas redes lógicas diferentes, uma rede de produção, uma rede de teste. Você só tem uma placa de rede. O que que você vai fazer? Você, naquela placa de rede, você vai atribuir mais de um endereço. Porque, em tese, cada placa tem um endereço. Tá? É a mesma coisa. E é uma coisa que sempre que eu comento quando a gente fala da parte de rede. Tá? O endereço IP é da máquina ou da placa? Da placa. Da placa. Da placa. Por quê? Porque se eu tiver N placas, eu tenho que ter N endereços. Tá? Simples assim. Tá? Só que, às vezes, eu preciso de ter N endereços, mas só tenho uma placa. Então, eu ativo as interfaces virtuais. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou lá na minha interface física, dou dois pontos, tá? E digo qual é a interface virtual. Então, aqui no caso, eth0 2.1 é uma interface virtual. Ela não existe fisicamente, mas ela tá usando eth0 e ela vai ter um outro endereço. Como é que eu faço pra configurar o endereço IP? Da mesma forma que a gente viu as outras interfaces. Só que, agora, a nomeação dela é eth0 2.1. Então, se eu tiver utilizando o red hat, eu vou ter o arquivo lá. E fcfg eth0 1. Se eu tiver utilizando o Debian, eu vou estar lá. E face eth0 2.1 e net static. Tá? Então, da mesma forma. Ah, e eu só vou ter o eth0 1? Não. Eu tenho eth0 0, eth0 1, eth0 2, eth0 3, eth0 4. Eu posso configurar diversas interfaces virtuais naquela mesma placa. Se eu der um ifconfig, vão aparecer a lista das interfaces, inclusive eth0 e eth1, né? Que estão vinculadas a alguma interface. Só posso fazer isso com a interface Ethernet? Não. Eu posso fazer isso com WLAN. Eu posso fazer com qualquer interface. Posso fazer isso usando aquela nomenclatura nova? Posso. Então, eu posso estar lá. NP2S0 2.0. NP2S0 2.1. Tá? Posso fazer isso aí com a nomenclatura nova. Isso pode ser utilizado à vontade. Posso fazer essa configuração temporária usando ifconfig? Posso. Diga de passagem, até assim, falando em relação à minha experiência, eu faço mais isso de forma temporária do que de forma permanente. Então, por algumas vezes, algumas necessidades, eu preciso fazer uma configuração para fazer um teste. Aí eu vou lá, ifconfig, eth01, né? Especifico o endereço IP daquela interface, dou up, pronto. Tá rodando. Faço meus testes, acabou, down, sumiu a placa de rede. E agora os comandos. O comando, melhor dizendo, né? Onde você pode visualizar a tabela de rotas, que eu havia comentado agora pouco com vocês. Qual é o comando? Comando, route. Route. Sim. VPN. Não. A gente está usando a VPN. VPN é uma técnica onde você... Ela, vamos lá. A VPN, ela é uma técnica que você vai utilizar, né? Aonde você quer utilizar uma rede insegura, tá? De forma segura. Então, né? Quando teu pacote de informação, ele for trafegar naquela rede insegura, tá? Ele vai ficar encapsulado dentro de uma outra, né? De um outro pacote, tá? Pra poder estar ali com garantir integridade, autenticação, né? Coisa que a gente vai discutir em segurança, tá? Só que aí o cara faz o quê? Ele conecta, né? Ele cria essas VPNs, tá? Pra você poder sair com o endereço IP da interface do outro lado, né? Por quê? Se você conecta uma VPN num outro país, tá? Quando, né? O teu pacote original, ele vai sair, né? Vai chegar até lá, quando chegar lá, ele vai sair com o endereço IP daquela região. Então, é como se ele estivesse acessando lá. Não tá mostrando a volta original, o início... É, né? Ele vai seguir o caminho, só que ele, né? Vai estar encapsulado uma coisa na outra, pra quando chegar lá, ele sair com o endereço da de lá. Ah, se é de lá, eles vão indicar... É, vai indicar... Isso. Não, exatamente. Ele vai indicar da onde saiu aquele endereço, porque ele vai sair ali mascarado, tá? Aí, aquele negócio. Você pode usar isso pro bem ou pro mal, né? É. Entendeu? Pô, aí minha experiência. Tava viajando. Queria acessar conteúdo no YouTube. No país que eu estava, não consegui acessar. Aí, eu conectei a VPN no IME e acessei via VPN do IME. Aí, saía com o endereço do IME. Aí, eu consegui acessar o conteúdo. Tá? Precisava, tá? Né? Fazendo um treinamento lá que eu precisava ter acesso àquela informação. Só que lá, né? Não podia acessar. Tem conteúdos diferenciados. YouTube, Netflix. Tá? Netflix tem... O conteúdo Netflix dos Estados Unidos é totalmente diferente daqui. É absurdo a diferença. É absurdo a diferença. Lá? É VPN. Acha uma porta lá pra pegar um endereço... Que sai com o endereço americano. Porra, tu vai sair, ele vai ver que tu é de lá e... A diferença é absurda. É... Vamos lá. É... Deu o comando route. Aqui é a tabela de roteamento. Tabela de rota tá aqui, ó. O que que você tem de informação na tabela de rotas? Destino. Né? O roteador. Que você vai utilizar. Né? A máscara. Opções. Métrica. Referência. Uso. Interface. Tá? Vamos lá. É... Essa aqui. Essa entrada. Tá lá. 192.6800. Tá? O roteador asterisco. Contestando dessa forma. Tá? Ele tá dizendo que isso aqui é uma rede. Diretamente conectada. É a rede local. Então, ou seja. Se... Eu tô nessa máquina. E eu vou fazer. Ping. 192.168.01. Tá? O que que vai acontecer? Né? O que que a máquina vai fazer? Ele vai pegar esse endereço. E ele vai fazer uma verificação na tabela de rotas pra saber qual é o caminho. Como ele verifica fazendo um end. Né? Ele vai verificar que essa máquina pertence à rede local. Ele sabe que não tem que mandar pra nenhum roteador pra conseguir alcançar. Né? Isso aqui é o chamado roteamento direto. Isso que eu tô falando aqui de roteamento direto. Não é uma coisa, né? Do Linux. É de rede. Né? Roteamento, ele pode ser direto ou indireto. Tá? Então, no roteamento direto. É a rede diretamente conectada. Então, eu não preciso fazer nada. Eu entrego, né? Na própria interface de rede. A minha interface de rede é quem? É a TH0. Então, o que que eu faço? Dado que eu quero fazer o ping 1926801, eu pego aquele meu pacote, tá? E coloco ele na placa de rede, diretamente. Pra ele chegar ao destino. Tá? Agora, se eu fizer ping pra um outro endereço, por exemplo, 22021, né? Ele não é a rede diretamente conectada. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, no caso, a rota default. Como é que ele... Por que que ele vai fazer a rota default? Aí, também, na minha forma. Tô falando aqui a parte de rede. Não é... Isso aqui não é específico de Linux. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço e ele vai fazer um end com a máscara. Quando ele fizer um end de 22021, com tudo zero, o resultado dessa operação de end vai ser o quê? Zero. Tá? Que é o endereço default. Tá? Aí, ele sabe que ele vai ter que fazer por esse caminho aqui, que é a rota o quê? Default. Esse aqui já é o roteamento. Indireto. Por que que é indireto? Porque, pra eu poder alcançar esse endereço, eu tenho que mandar pra um roteador de saída. Então, eu vou mandar pra quem? Eu vou mandar pro 1926801, que é o roteador de saída, e ele vai fazer o encaminhamento. Tá certo? Tá? E aí, no caso, quando eu faço uma rota passando por um gateway, aparece aqui ó, um Gzinho. Tá? Esse G aqui, dessas opções, ele indica que ele tá passando por um gateway, tá passando por um roteador. O U tá dizendo que é uma rota operacional. O G tá indicando que você tá passando por um gateway. Se aparecer um H, é porque aqui é uma rota pra uma máquina. Pra um host. Tá? E aí, quando for rota pro host, aqui na máscara vai tá o quê? 255, 255, 255, 255. Por que que tem que tá 255, 255, 255, 255? Porque se você tá criando uma rota pra uma máquina, tá? Quando você, por exemplo, você quer criar uma rota pra essa máquina aqui, a máquina 220, 21, ele vai ter que fazer o quê? O que que o sistema operacional vai fazer? Ele vai pegar esse endereço e vai fazer um end com as máscaras. Quando eu faço um end com tudo isso aí, dá como resultado o quê? Todo mundo não. Ele dá como resultado o quê? 220, 21. Ou seja, que é o destino daquela rede. Porque estaria aqui. Se eu tivesse colocado, criado uma rede, uma entrada na tabela de rotas específica, ele estaria aqui, 220, 21. O roteador de saída. Por exemplo, um outro roteador. E aqui estaria, 255, 255, 255, 255. E aqui, o H. Então, pra essa rota aqui ser válida, né? E ser utilizada pra essa máquina aqui, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer um end do endereço com a máscara. Tá? E o resultado tem que dar isso aqui. Tá? Ah, mas por que que isso acontece? Porque na idade, o que que é o 255, 255, 255, 255, 255? São todos os bits setados valendo 1. 1. Tá? Aí, isso já é uma coisa que tem que estar pra vocês. Tanto agora, que eu tô falando na parte de tabela de rotas, como pra parte de redes, como quando você entra na parte de lógica, tá? Que tem que estar na cabeça de vocês o seguinte. Se você fizer uma operação de qualquer coisa, end, tudo 1, o resultado sempre é o mesmo valor. Então, eu fiz algum endereço, end, tudo 1. O resultado é o mesmo. Tá? Se eu fizer x end com tudo 0, dá como resposta 0. Então, é o que acontece aqui. Quando eu tenho uma entrada específica pra uma máquina, né? A máscara tem que ser toda ela colocada em 1. Por quê? Porque o endereço end, a máscara vai dar como resultado o próprio endereço. E por que que a rota default é tudo 0? Por causa justamente disso. Se eu pego o endereço que eu quero e não conseguir encontrar nada, eu vou encontrar quando eu fizer o 0, 0, 0. Que vai dar o default. Tá? Por quê? Qualquer endereço fazendo o end com tudo 0, vai dar como resultado tudo 0. Então, por isso que quando vocês forem verificar isso, tanto no Linguson, como qualquer sistema operacional, né? A rota padrão é sempre a rota 0. Por quê? Eu fazendo o end, né? Com aquela máscara, eu vou dar como resultado destino 0 e eu dou o match. Tá? Aqui no caso, não está aparecendo 0. Por que que não está aparecendo 0? Porque se criou um apelido pra rede. Aí aparece aqui escrito default. Mas é um apelido. Se eu chegar aqui e der route menos n, ele não vai aparecer o nome da rede. Vai aparecer o endereço. Aí apareceria aqui 0, 0, 0, 0. O gateway. Tá? E a máscara. Tá certo? E uma coisa que eu estou aqui aproveitando pra lançar alguns conteúdos com vocês da parte de rede. Aí eu dei o exemplo pra vocês, primeiro do roteamento direto. Então aqui, quando eu estou fazendo ping, eu estou trabalhando na camada de rede. Certo? Na camada de rede, eu vou ter o que lá dentro do datagrama IP? Eu tenho o IP de origem, IP de destino. Tá? Aí no IP de origem, por exemplo, vamos supor que essa máquina, ela tem o endereço IP 192.168.0.100. E no IP de destino, como está ali naquele ping, 192.168.0.1. Tá? Aí ele verificou o seguinte, que 192.168.0.1 é uma rede diretamente conectada. Eu não preciso mandar pra nenhum roteador. Eu só basta colocar na interface de rede. Só que, eu vou botar na interface de rede, só que esse datagrama, ele vai ser encapsulado agora, dentro de um quadro da camada de enlace. Tá? Então agora, eu vou passar pra camada de enlace. Na camada de enlace, eu vou ter o que ali? Eu vou ter o endereço físico de origem, que é o que a gente chama de endereço MAC. Né? Então eu vou ter o endereço MAC de origem e eu vou ter o endereço MAC de destino. Tá? Em que endereço MAC de origem? É o endereço da placa de rede ETH0. Tá? Então vai ser o endereço da interface ETH0. Endereço de destino. MAC de destino vai ser quem? Da máquina que você quer acessar. Da máquina 926001. Como é que ele vai fazer pra obter esse endereço aqui? Da tabela ARP. Né? Da tabela ARP. Então, pra ele conseguir fazer essa tradução, ele vai usar o ARP, que é o protocolo de tradução de endereço, tá? E vai colocar aqui o endereço IP. Endereço IP não, desculpa. Né? O endereço MAC, né? Da máquina 926001. Ele vai obter isso através do ARP. Se ele nunca tivesse feito a tradução, ele vai fazer o processo de tradução. A gente vai discutir mais isso em rede. Né? Se já tiver feito a tradução, isso aí tá em cache. Né? Durante um determinado tempo. E ele vai preencher essa informação aqui. Tranquilo? Tá. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar agora no segundo caso. Eu vou dar um ping pra máquina 22021. Não tô nem preocupado em dizer agora que tem uma rota específica. Vamos pensar na tabela aqui original. Tá? Então, se eu quero dar um ping pra 22021, obviamente que o que vai acontecer aqui na parte da camada de rede é que vai ter o endereço 1926801, né? 192680100 como endereço IP de origem, né? E sem se preocupar com nada de NAT, nem nada disso, só pra poder simplificar nosso pensamento aqui, né? Como endereço de destino vai ser o quê? 200.20.21. Perfeito? Perfeito. Só que ele viu o seguinte. que ele não tá numa rede local, ele vai ter que usar o caminho default, vai ter que ser mandado pro gateway. Tá? Então, ele vai ter que mandar pro gateway pra sair. Aí, agora, obviamente que esse datagrama, da mesma forma, ele vai ser encapsulado na camada de enlaço. Quem vai ser o endereço MAC de origem? O endereço MAC de origem vai ser o endereço da placa ETH0, né? Não é esse endereço aqui. É o MAC address da interface ETH0. E quem vai ser o endereço MAC de destino? Vai ser de quem? Vai ser o MAC da 220 de destino. Errado. Quem vai ser o endereço MAC de destino? Vai ser da máquina 220, 21? Não. Esse é um erro comum. Não. De quem é? Do roteador. Exato. Ele tem que entregar pro roteador. Então, na realidade, qual é o endereço MAC de destino desse datagrama? O endereço MAC do roteador. Porque, na realidade, é uma coisa que já tem que estar na cabeça de vocês. Vamos aqui, ó. Isso é importante pra você entender o funcionamento da rede. Eu tô aqui. Essa aqui é a minha rede, o 9216800. Se eu tô querendo fazer a comunicação dentro da minha própria rede local, beleza. Não preciso mandar pra ninguém. Mas se eu preciso sair, eu tenho que mandar pro roteador. O meu endereço, o meu objetivo é chegar nessa máquina aqui, 220, 21. Volto a falar. Não tô preocupado com o NAT, nem nada disso, pra gente não criar nenhuma complexidade aqui pro entendimento do que eu tô falando com vocês. Mas, é... Pra poder chegar lá, eu tenho que mandar quem? Pro roteador. Isso aqui, essa comunicação da máquina com esse roteador, ela é feita através da camada de enlace, não através da camada de rede. Então, eu tenho que fazer o quê? Endereço MAC de origem. É essa máquina. Endereço MAC de destino. É essa máquina. Agora, chegou nessa máquina, ela viu que pela rota ela tem que mandar pra esse roteador. Então, o endereço MAC de origem é esse roteador. Endereço MAC de destino é esse roteador. Agora, eu tenho que mandar pra esse próximo roteador. Endereço MAC de origem é esse roteador. Endereço MAC de destino é esse roteador. Eu tenho que agora chegar e entregar pra máquina. Endereço MAC de origem é essa máquina. Né? Esse roteador. Endereço de destino? A máquina. Vai pulando. Então, pra que que serve o endereço MAC? Pra que que serve o endereço físico de destino? É pra indicar o próximo salto. Ele quer saber pra quem é o próximo a máquina que eu vou entregar. Aqui, a gente tá simplificado, colocando de uma forma ponto a ponto. Mas se isso aqui for um ponto multiponto, exatamente eu quero dizer o seguinte. Quem é o próximo cara que eu tenho que entregar a informação? Eu sei que o destino é esse. Mas eu tenho que saber, ó. Eu mando pro próximo. Agora eu mando pro próximo. Agora eu mando pro próximo. Agora eu mando pro próximo. Tá certo? Tá. Isso que você falou de botar, né, que seria o 220-21, é comum muita gente imaginar isso. Entendeu? Mas aí, né, é a falha do professor de rede que deu aula pra vocês, que não teve a preocupação de mostrar pra vocês, efetivamente, como é que é o passo a passo que acontece. O professor, através de tudo aí, ele é o mapeamento da rota? Não, não é o mapeamento da rota. O mapeamento da rota é feito pela tabela de rotas. Como é que ele sabe qual é o caminho que ele vai fazer? Olhando pra tabela de rotas. Ele encontrou a rota que ele precisa definir? Ele agora, ele vai colocar na camada de enlace, no quadro da camada de enlace, o endereço de quem, pra quem ele tem que mandar. Entendeu? Pra ele poder saber qual é o próximo salto. Tá? E como é que ele faz isso? Aí ele faz o quê? Ele vai na tabela de rotas, olha qual é a decisão que ele tem que fazer de roteamento, aí ele sabe, bom, eu tenho que mandar pra esse cara agora aqui, opa, pra esse cara aqui. Aí ele vai agora onde? Ele vai no ARP, faz a tradução pro endereço físico, tá? Preenche a informação na camada de enlace e manda. Aí chegou no próximo roteador, ele vai desencapsular, some a camada de enlace, vai pro nível de rede, vai olhar pra tabela de rotas e é a mesma coisa. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mandar pra esse roteador. Então tá, vai lá pro ARP, faz a tradução, inclui o endereço e manda pro próximo. E vai fazendo isso até chegar no final. A cada salto ele elimina o MAC anterior e assume o MAC daquele roteador? É, assim, sim, você está correto, né, dizer que você elimina o MAC address, assume o outro, mas na realidade, não guarda. Não, não guarda. Na realidade, só o único que eu vou fazer, ele não é que ele só elimina o MAC, ele elimina o quadro inteiro da camada de enlace. Não só o MAC. Aqui, vocês já estudaram isso, a gente não falou aqui ainda, mas vocês já estudaram isso que sabe que a arquitetura de rede tem várias camadas. Então você vai encapsulando. Então você chegou aqui, aqui a gente tá, quando a gente tá olhando tabela de rota, a gente tá olhando camada de rede. A camada de rede, ela foi encapsulada. Né? No, no, no... A camada de rede, depois ela encapsula na camada de enlace, pra que você possa ir pro próximo salto. Quando chegar aqui, você desencapsula. Aquele quadro, acabou. O quadro, ele é pra essa comunicação. Aí eu tenho que ir na camada de rede pra poder fazer o quê? Verificar pra onde eu mando. Verifiquei pra onde eu mando. Agora eu vou criar um novo quadro pra eu poder mandar pro próximo salto. Chegou aqui, agora eu vou olhar a tabela de rotas. Vou tomar a definição de pra onde que eu mando. Tá? Descobri qual é a definição de onde eu mando, encapsulo novamente e vou mandando. Pra frente. Até chegar... Aqui. Se der tudo certo. Se der tudo certo. Né? Por mais que isso aqui seja um conteúdo mais direcionado pro curso de rede, né? Eu quero, eu gosto de comentar isso aqui dentro dessa ideia da tabela, pra vocês entenderem o que que vai acontecer. Entendeu? Ficar bem claro o que, como é que você extrai essa informação da tabela e o que que vai acontecer aqui no caminho. Tá? E lembrando que depois disso, você vai fazer o quê? Vai entrar o arp, que é pra fazer a tradução. Tá? Pra você poder ter o endereço MAC, né? Do próximo salto. Beleza? E da mesma forma, né? O comando route, é o comando que inicialmente você usando só aquele comando, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar pra você a tabela de rotas. Mas você pode utilizar pra você adicionar e remover entradas. Então, basicamente, você vai fazer o quê? Route Add, né? Pra adicionar rotas. Aí você vai especificar se tá criando a rota pra uma rede ou rota pra uma estação. Tá? O destino, que você quer criar a rota, a máscara e o gate. Ou seja, por onde você vai passar. Então, aqui no caso, tá criando uma rota default. Route add default, que é a rota default, aí não precisa botar o menos net. GW926801. Mas eu poderia colocar aqui, né? Route add menos net, né? 220, 20, 0. Ah, tem aqui até em cima, né? Tinha até uma aqui em cima, agora que eu vi o netmask aqui. Netmask, 255, 255, 255, 0. GW, 192, 168, 0, 1. Então, aqui nesse comando, o que que eu tô fazendo? Né? Eu tô criando... Pra rede 220, 20, 0. Saindo por esse gateway aqui. Tá? Se eu fosse fazer aquele raciocínio, né? De criar a rota pra essa, aquela máquina específica. Eu faria agora aqui. Route add menos host, 220, 21. Netmask, 255, 255, 255, 255. Tá? GW, 192, 0, 1. Seria o gateway pra saída. Tá? Aí com isso eu criaria uma rota específica pra uma máquina. Tá? Route add, eu adiciono. Route del, apago. Tá? Aqui no caso, o comando pra apagar essa rota aqui. 192, 57, 6, 6, 0. Né? Com máscara 255, 255, 255, 255, 255, 0. Gaten 192, 57, 66, 1. Tá? Bom, esse aqui dispensa comentários, né? Verdade, né? Não, é porque isso já aconteceu de eu estar dando aula. Eu falo, eu não tenho nem ideia do que que seja isso. Eu falo, não acredito. Você nunca deu um pingue na vida? Não. Não sei o que é isso. Não, não. Eu não tenho atenção. Não é porque você." É. Será que eu não tenho tempo? É que eu estou inventando. Thiago, trabalhar no CTA. O Thiago, ele, não durava, sabe, no momento dele, ele estava começando a fazer um cara da sessão dele. ele precisava da ajuda do cara pra poder resolver um determinado pra ver se você faz acessa o acessa o programa então, tem pra mim aí o cara falou assim tá, mas como é que eu acessa? aí o cara sou de IC tem que ser, tem outro aí, tá, mas qual? de rede? cara, estou enrolado é, mas tem não, tem bom, enfim como as vezes eu brinco, né tem gente que já fala e anda, né não dá pra você querer que faça mais alguma coisa, né entendeu então, vai lá, mas olha só no ping, obviamente que o ping ele é um programa que vai fazer teste de conectividade você quer verificar se aquilo ali está funcionando usa o ICMP como protocolo de encapsulamento tá só que a questão é que você tem recursos que você pode utilizar pra você brincar com o ping normalmente é muito comum de você só dar o ping e pronto né, ou no mundo Microsoft você dá um ping menos T, né pra ele ficar lá indefinidamente senão ele só dá quatro né é, só envia quatro mensagens no ping, no Linux ele fica rodando né enquanto você não matar o processo ele fica rodando direto mas você pode especificar a quantidade de pacote tá menos C é, aí ele vai dar a quantidade de coisa mas você pode fazer inundação esse cara que faz a sobrecarga na máquina sim quer dizer, não é que é famoso DOS tá é só vai ser DOS se realmente a máquina parar de responder enquanto ela não para de responder não é mas você vai fazer um FLUD entendeu você vai fazer inundação como você pode fazer tá é com esse brincando com esses dois carinhas aqui o menos I vai dizer o que qual é o intervalo de tempo que você vai gerar o pacote então por exemplo você pode chegar e fazer lá ping menos I 0.0000001 por exemplo isso aqui é 0.0000001 do segundo então é direto tá menos S aí você vai especificar o tamanho do pacote aí você chega lá e bota menos S porque normalmente o pacote aí do SMP ele vai ter 8 bytes você chega lá e diz que ele tem agora 60 mil tá então vai ser um monte de pacote saindo por um intervalo de tempo minúsculo e pacote desse tamanho é a diferença do D2 é você ter várias origens é não agora já está chegando umas ordens de grandeza aí estúpidas ataques de DDoS netstat netstat comando para você poder fazer a verificação das conexões de rede tá então netstat netstat você vai fazer o que você vai colocar o que que você vai netstat puro ele vai mostrar as conexões de rede de forma bem é simples aparecendo as conexões locais e tudo mais mas você pode por exemplo começar a colocar detalhes tá das conexões então por exemplo você pode mostrar as conexões IP mostrar todos os sockets tá o ID do processo que está vinculado com aquela conexão de rede tá parte de estatística então você pode começar você pode especificar qual o protocolo que você quer ver se você quer ver as portas em escuta né que vai ser com menos A tá especificando lá o protocolo se você quer TCP se você quer UDP então esse comando é um comando também muito versátil tá com muitas opções tá então da mesma forma assim como né eu falei com vocês do IF config né é outro comando você tem que dar lá o man começar a dar uma olhada nas instruções dele porque ele tem vários detalhes né pra vocês poderem visualizar então e você podendo combinar então aqui por exemplo aqui ele está combinando o que ó eu quero todos os sockets tá mostrando o ID do processo sem fazer a tradução de nomes né no modo estendido né apenas para as conexões IP então viu a quantidade de coisas que você consegue né juntar né é aqui ó né nesse comando ele está o LE soquete escuta no modo estendido e apenas as conexões IP tá NRE N não vai fazer a tradução R tabela de rotas é modo estendido o R no netstat ele mostra a tabela de rotas o netstat menos R é igual ao comando route tá ele faz a mesma coisa do comando route assim como o netstat menos I faz a mesma coisa do IFConfig tá exibir informação das interfaces configuradas tá então da mesma forma ali você consegue né é usar para alguns outros artifícios trace route tá pra que serve trace route pra você percorrer né o caminho você saber isso você consegue fazer também pensando no ping usando a opção R que ela também grava na realidade tanto o trace route quanto o ping os dois eles utilizam o mesmo protocolo que é o que? ICMP tá como é que o trace route ele consegue fazer esse caminho ele vai fazendo o que? ele vai mandando né mensagens com o TTL incrementando o TTL o que é o TTL? o tempo de vida do pacote né então tanto no IPv4 quanto no IPv6 você tem um tempo de vida que é o que? quantos roteadores né aquele pacote pode passar tá então pra ele poder saber né o trace route funcional o ICMP ele sai com o TTL a primeira mensagem do ICMP sai com o TTL1 que aí quando chegar no próximo roteador dá zero expira volta a mensagem de erro aí o próximo ele aumenta pra dois aí ele já vai passar pro próximo salto e volta a mensagem aí TTL3 vai e volta a mensagem de erro então ele vai gerando mensagem de erros consecutivas até você conseguir chegar no teu destino chegou no teu destino né resolvido o problema tá então ele vai fazendo isso ele vai passando de salto em salto né pra você poder chegar até né o destino que você quer alcançar o ARP que a gente já comentou né que é o protocolo pra fazer né a tradução de endereço né o ARP ele faz o que? ele traduz endereço IP em endereço MAC né só que colocando isso de forma mais geral né em cima do que a gente tá falando né na realidade o ARP ele faz o que? ele faz a tradução do endereço lógico pro endereço físico tá quando você pensa na parte de rede né pra fazer fazer a comunicação de rede você precisa de três endereços quais são os três endereços? o endereço de porta o endereço lógico e o endereço físico tá endereço de porta é pra endereçar o processo endereço lógico é pra você saber a que rede aquela máquina pertence e o endereço físico é pra você poder entregar na máquina quando chegar na rede de destino né então a porta é pra você entregar pro processo lógico é pra você poder fazer com que o endereço possa ser o pacote seja roteado e chegar na rota de destino chegou na rota de destino o endereço físico vai ser utilizado pra você poder entregar pra máquina de destino e obviamente como a gente já falou pra ir fazendo os saltos né então você tem o que né você tem o ARP que vai fazer o mapeamento do endereço lógico e endereço físico né isso é uma coisa feita em soft state ou seja eles são armazenados durante um determinado intervalo de tempo configurável né nesse arquivo aqui tá o tempo que você vai armazenar aquela informação em cache né na memória né do teu da tua máquina e no caso o ARP por mais que seja um protocolo também é um comando tá então nesse comando aliás não estou esquecendo de colocar aqui os outros a lista aqui de comandos né ping netstat trace route o próprio ARP mas acho que faltou um aqui são os comandos aí pra rede né é um comando né aonde você se der o comando ARP sozinho ele vai mostrar pra você a tabela ARP a tabela de tradução né mas você pode especificar criando rota estática você pode fazer um mapeamento estático tá você pode apagar uma entrada você pode mapear isso através de um arquivo carregar informações de um determinado arquivo pra você guardar isso em memória né você pode não resolver o menos n a mesma ideia do route menos n né em vez de aparecer o nome da máquina o nome da rede alguma coisa assim né ele aparecer somente né o endereço né não fazer a tradução tá aí aqui seria o exemplo né do comando né aonde aqui foi adicionado numa entrada estática então eu tô dizendo aqui ARP menos S eu tô colocando que essa máquina aqui 191268045 tem esse endereço MAC tá aí um ARP menos N pra fazer a tradução aí tá aqui ó a máquina 191268045 né hardware do tipo Ethernet tem esse endereço MAC tá e as flags aqui né no caso tá dizendo que foi guardado forçadamente né através de uma entrada estática e aqui menos D eu apaguei a entrada estática tá apaguei deu ARP menos N né já apareceu né aqui só a entrada que foi aprendido de forma pura gameplay né o padrão aí que a gente tem do protocolo ARP tá e já terminando a parte de comandos aí do Linux né LSOF ele SLSOF ele é um programa que ele tem uma finalidade parecida ao NETSTAT que também é pra você fazer a verificação né das conexões de rede então da mesma forma você tem várias opções então eu posso né listar os sockets IP eu posso dizer qual é o socket IP que eu quero ver lá TCP UDP né eu posso especificar um determinado endereço tá também a mesma ideia de não resolver nomes né aqui não resolve o nome da máquina aqui não resolve o nome da porta né porque se não usar por exemplo se eu botar isso aqui e a porta né que for aparecer a porta 80 em vez de aparecer 80 vai aparecer www a 25 vai aparecer SMTP então botando menos P aparece o número em vez do nome tá então é outro comando que também tem essa mesma finalidade então aqui ó tá é LS LS menos I para os sockets IP menos N aí tá aparecendo aqui ó o cliente DHCP né o identificador de processo quem é o usuário né e por aí vai e aqui tá dizendo né protocolo de transporte né e a porta tá aqui já tô especificando né só pro protocolo TCP então só vai aparecer conexão né porta TCP né aqui no caso apareceu o UDP mas aqui é só quero TCP tá aqui é só para aparecer o UDP tá então aqui né e TCPN a né o comando lá que está sendo utilizado o processo está sendo utilizado PID quem é o usuário né e a porta tá TCP né são RPC a porta né não feita a tradução né então tá o nome aparecendo a porta 1024 o estado dela é listen tá aqui hã escutando tá aqui no caso dessa outra porta aqui tá utilizando o que né tá utilizando só para aparecer o UDP tá então tá lá cliente e portmap tá mesmo né similar desse aqui né então tá mostrando só o que é o UDP tá aqui ele já tá fazendo o que ele tá mostrando todas as conexões tá sem fazer tradução de nome de máquina sem fazer tradução de porta só que aí eu usei um grep tá pra poder selecionar e só quero saber o processo 100 e-mail então tá lá o 100 e-mail e tá dizendo aqui ó aí o 100 e-mail tá no 127.01 porta 25 não traduziu se eu não tivesse menos N nem o menos P apareceria aqui localhost SMTP como eu não pedi a tradução do nome nem da porta aparece direto tá tranquilo tá aqui é pra adicionar a tradução é aqui tira aqui adiciona aqui ó tá vendo é diferença aqui sem tradução e com tradução tranquilo tá então só três exercícios só pra poder né bem simplesinhos pra ver se alguma coisa foi aprendida e aí e aí tá eu quero configurar a interface de rede qual é o comando para configurar a interface de rede ifconfig ipconfig é do windows né então ifconfig então ficou entre route e netstat agora as duas opções configurar a tabela de rotas route então letra A e aí quem lembra que é a opção menos R netstat é aquele comando que a gente viu que vê as conexões com várias opções né quem que faz a opção menos R quem lembra apresenta apresenta tabela de roteamento tá tem a opção é a opção letra E ele apresenta tabela de roteamento essa que há não tem nada a ver né faro ativo tcpdump tcpdump é o comando que você tem para fazer captura dos pacotes né ele é um sniffer né coletar dados estatísticos também nada você poderia em outras opções mostrar os sockets ativos mas não com menos R com a opção menos R apresentar a tabela de rotas quem nem percebeu que tinha cola aqui em cima né mas a cola estava aqui viu é D é só que é desativo aí não é o menos R netstat verificar conexões netstat qual o outro comando que a gente viu hoje que também pode fazer isso LSOF verificar as conexões em que estat lembra que quando um dos comandos aparecer lá listen outro estado é o time wait que está esperando para fechar a conexão tcp tá ok bom com isso a gente fecha aí a parte de configurações de rede no linux tá então como eu coloquei aqui para vocês aqui são os principais arquivos de configuração do linux para a parte de rede né e os principais comandos que a gente discutiu né nessa aula e aí e aí e aí e aí Obrigado.